Música 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 Beleza irmão? Vamos que vamos! É sempre bom relembrar o quanto nós somos privilegiados, né? Estar trabalhando no domingo, muitos companheiros de produção queriam estar aqui, né? A gente fala, fala, mas se for parar para pensar, nós somos ideais privilegiados, né? Em Cristo eu aprendi a ser grato em todos os momentos que estamos fazendo a vida. Em todos os momentos. E sou grato por fazer parte desse clube. Sou grato por fazer parte desse projeto do Maringá, né? Eu falei algumas vezes sobre a responsabilidade que a gente tem de participar desse projeto. Se hoje nós estamos aqui estreando na Série B, é porque houve um trabalho sério da mesma comissão que ele está hoje. Houve um trabalho sério do Dandran, do Danilo, do Lucão, do Valdemar, quem mais está aqui? Everton. Os caras foram campeões e só o Filião ganhava bala. Então se nós estamos aqui hoje é porque tem o trabalho deles. Então eles têm muita importância. Por isso é grupo. Vamos deixar passar não, vamos deixar passar não, vamos fazer acontecer, vamos se ajudar. Vamos se ajudar e vamos a sair naquilo da União dos outros. Vamos se ajudar e vamos a sair naquilo da União dos outros. União dos outros. E um novo ano. Vamos lá. 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 Vamos lá.